Meu respeito não é de batalha, vocês são tudo canalha E não entende da minha levada, e pra vocês eu taco foda, cê é fogo na bomba Sou o tipo Bob Marlin, sou o tipo Bob Esponja Calma aí, calma aí, calma Tem o teminha ainda, fala o número de novo, Camal De um a dez, é De um a dez, sete Sete Querer não é poder O tema é, querer não é poder Boa tarde pra geral, certo? Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita em hip, grita em hip Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Grita em hip, grita em hip Ate Quer não é poder, sim, fato Então vamos analisar Temos que conquistar e no fim nós temos que batalhar Isso daqui faz nós essência Querer não é poder, mas pra lustar nós sempre temos a resistência Querer não é poder Cê sabe que eu faço, mano, esse papo aqui é novo Mas vou te explicando que poder até querer Porque cê vai mudar o querer de um baba-ovo Sem maldade, olha só, eu vou seguindo Fazendo o freestyle na rima que eu vou progredindo Cê tá ligado? Eu sigo aqui no improvisado O dinheiro não compra o abraço de um aliado Ei, mas compra o alimento, bota na sua mesa É isso que eu faço, a rima agora sem destreza Cê sabe que eu faço agora, não tô iludido Nem é por querer, às vezes, a pessoa ser vendida A comida na mesa, sem maldade, na picadilha Tem sobremesa de quebra pra alimentar sua filha E também sua família completa Essa é a meta Só que o dinheiro infecta a mente de quem acerta Mas é claro que a sobremesa te explica aqui no caminho Mas todo mundo quer ter a proteção de poder voltar pro seu ninho Por isso o leite ninho pra dar pra sua filha Eu vou fazendo rima boa agora sem picadilha Querer não é poder E eu não sou fiasco Passarinho que é ligeiro aprende voar no penhasco Aí, sem maldade tem que dar os seus pulos Sem maldade é rima e nessa aqui eu não anulo Tem que dar os seus pulos, bater suas asas, volta pra casa É isso que eu faço, a rima que já embrasa Mas vou te explicando na rima, não tô a mesmo Eu aprendo a pular se quebrarem minhas asas Olha só, cê tá ligado? Fazendo o freestyle eu sigo no improvisado A minha rima aqui é tipo bonde, só não quebra a taça O hip hop é os braços que sempre me abraça Sempre me abraça e sempre me deu casa Por isso que eu acho que essa rima aqui embrasa O hip hop abraça, vou te explicando a rima que abusa A diferença, cuidado com quem machuca Certo, família Aí, vamos por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho Quem gostou das rimas do RZ faz muito barulho Certo? AJS próxima fase, família Tchau, 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 tchau